2,75 Cascais, quem te vê e quem te viu Mudaste de cara, uma cara com outra hora se viu Hoje em dia mais cheia, mas cada vez mais vazia Vale a pena visitar, a Bahia sentir a marzia Na cara, que nesta terra envelheceu Aqui nasceu, e em três décadas cresceu Vi muitas coisas mudarem, os panoramas alterarem Vi pessoas a chegarem, vi pessoas a bazar Nesta vila, controlada como zona rica Para quem está de fora, eu posso te dar uma dica Nem tudo é o que parece, a pobreza prolifera Nesta era onde a crise impera, boa gente espera Com fome, isto não é como na novela Existem duas realidades, uma dramática, outra bela São distintas, presentes no nosso dia-a-dia Uma terra cada vez mais despedida de alegria 2,75 Para a minha fila, 5 para a minha rua 7 para quem é motivo 2,75 Para o meu bairro, 5 7 para os reais, represento Vinda a liga, represento o cascais 2,75 Para a minha fila, 5 Para a minha rua 7 para quem é motivo 2,75 Para o meu bairro, 5 7 para os reais, represento Vinda a liga, represento o cascais Tenho pena, mas cada vez conheço menos Onde outrora estavam os meus, hoje lá não estou os mesmos Por vezes dou por mim a percorrer ruas vacias Sem saudades do que era, saudades dos antigos dias Na verdade era a vinga linha, o povo na varadinha 24 aos 300, acabou quando veio a marina Juntinho aos perseguinhos, dá para ir até à tasca O lote ao pavilhão, o povo esconde até à escada Tudo é uma história, cada rua nem é sua Preto, beijos e ruelas, iluminadas pela lua Em cada pedra da calçada, reflete o episódio Seja alegre ou flancólico, deflita paixão ou ódio É uma parte, nós faz parte das nossas vidas Dovidas perante praças, largos e afedidas Desde o solo diz até onde a minha alma é a caixa De 7, 5, 7, é o primeiro para a caixa 2, 7, para a minha fila 5, para a minha rua 7, para quem é motila 2, 7, para o mobile 5, 7, para os reais 5, 7, para os reais 2, 7, para os reais 5, para os reais 5, para a minha rua 6, para a minha rua 7, para quem é motila 2, 7, para o mobile 5, 7, para os reais 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 Como é que gente tão feia pode estragar uma vila tão bela Pegar numa donzela e transformá-la numa cadela O consumismo dores com ele mais centros que o nociais Com ele novos ideais Relatino a áreas multinacionais As pessoas desta terra Estão cada vez mais frias Mais egoístas calculistas cada vez mais vazias O que importa é o show-off demonstrar poder de compra Ex-porches como uma loja mas as dívidas estão hoje na monta No passo da ilusão do mundo faz-te conta Quantos temos vidas foi do saldo que tive da conta Tanta arrogância deixo-me uma coisa a perguntar Por acaso és tu a pessoa que faz este mundo girar Não és, apensei-te um pouco mais de humildade Não és mais do que ninguém Não tens de demonstrar seguridade Ando na minha vila até esta gente tá a mais Atuado no coração Eu quero ouvir e eu sou o cascai 2, 7, para a minha vila 5, para a minha rua 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 5, para a minha rua